Como se mede a relevância de uma profissão? Eu queria abraçar todos os contadores brasileiros na figura do presidente Samir Nemi, do CRC do Rio de Janeiro e toda essa diretoria, que afinal de contas é uma atividade profissional de extrema relevância. Sempre é necessário ter um contador ao nosso lado para nos orientar. Então eu queria abraçar todos os contadores do estado do Rio de Janeiro no seu dia. Como é saber que seu trabalho é indispensável e muda a vida? Eu tenho muita gratidão à minha contadora Gisele. Contratou com muito carinho, com muito respeito sobre as minhas dúvidas e com muito respeito ao trabalho, à profissão dela, que é ser contadora. E graças a ela eu consegui resolver a minha aposentadoria. Comprometimento Vocês que são os grandes companheiros do pequeno e médio empresário e que são os anjos da guarda na condução dos nossos negócios. Muito obrigado pela parceria e desejo sucesso. Hoje e sempre. Responsabilidade A atuação dos contadores se destacou de forma notável durante o período de pandemia, mas eu considero importante lembrar que o serviço prestado por esses profissionais é essencial em todos os cenários. Nós vamos precisar muito dos contadores para retomarmos o caminho do desenvolvimento em nosso país. Contamos com vocês. Parabéns pelo seu dia. Qualidade técnica No dia de hoje eu queria parabenizar a todos os profissionais de contabilidade, em especial o meu contador, o Júnior, que está comigo desde o início dessa loucura que foi abrir uma empresa no meio da pandemia. Sem ele nada seria possível, desde a primeira reunião que nós fizemos até a definição mesmo, a abertura de CNPJ, toda essa parte burocrática. Então ele foi e é essencial para o funcionamento da minha empresa. Todos aqueles que se dedicam a essa árdua profissão. Quero aproveitar esse momento para me congratular com todos vocês, ao mesmo tempo que dizer que nós precisamos continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Forte abraço! Contador. Essencial. 22 de setembro, Dia do Contador.